E aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui no IndiePlay, eu sou o Rafone, trazendo pra vocês... Bom, dessa vez não é um jogo indie, né? Acho que é a primeira vez que eu não trago um jogo indie aqui no final de semana, né? Porque no final de semana eu reservo pra trazer só jogo indie. É porque eu tava sem jogo indie, a verdade é essa, e tava afim de gravar alguma coisa, né? E já que eu tava sem jogo indie, eu falei, cara, quer saber? Tem aquele jogo de carta lá do LOL, que eu joguei há muito tempo. Vamos ver como é que ele tá? Eu baixei ele no meu celular, que esse celular agora eu consigo jogar ele, né? E vou gravar, olha que legal, vou gravar o jogo de carta no celular. Então vamos ver como é que tá, parece que o jogo atualizou, tá com temporada nova de ranqueada, enfim. Vou pegar o cofre aqui, tem alguma coisa no cofre aqui. Vou pegar aqui. Cartas, campeões. Beleza. Deixa eu pular aqui pra tudo logo de uma vez aqui. Vai. Ótimo. Vamos jogar, né? Jogar. Tenho vários decks aqui, né? Rapaz, eu vou com esse deck aqui da Ari com a Irelia. É um deck bem interessante. Vamos jogar. Ah, o meu elo, ó. Eu tô platina 3. Ó, platina 3. Vai brincando. Vamos lá, vamos jogar. Vamos ver se a gente acha alguns oponentes aqui pra gente fazer uma gameplay de leves. Vamos lá, vamos lá. Ó. O cara, eu peguei aqui um cara aqui. O cara tá no platina 4. Então a gente tá... Ah não, ele tá no platina 3 também. Quem tá no platina 4 sou eu, né? Não, nós dois estamos no platina 3. Então aqui vem algumas cartas. Eu vou com essas cartas mesmo. Deixa eu ver aqui quais são os campeões dele. Olha, Zoe, Shyvana e Arália o Sol. Demacia e Targon, né? Demacia e Targon, beleza. É, eu acho que não dá pra ganhar. Vamos lá, vamos ver. Olha, o cara pegou uma Zoe logo de primeira, velho. Será que eu deixo ele atacar? Vou deixar ele atacar. Ele vai pensar que eu não tenho carta, né? Beleza. Beleza, não, tá tranquilo. Por enquanto tá... Tá de boas. Eu tenho dois de mana, né? Eu vou começar... Começar com essa carta aqui. Bom, o deck dele não tem feitiço de... O deck dele não é focado em feitiço de dano. Então eu não posso... Eu não me preocupo muito com questão de perder carta por feitiço de dano. Não tô dizendo que não tem. Deve ter, mas deve ter poucas, poucos feitiços. Então a gente pode atacar sem se preocupar. Que ele não vai defender. Falei? Beleza. Essa carta faz o quê? Aliados dragões custam menos um. Ah. Então ele vai tentar... Ele vai tentar jogar Shivana. Hum, fica ligado, fica ligado. Agora eu vou começar a usar o deck da Irelia. Pimba. Um ataque obrigatório. Vou forçar um ataque não no meu turno. Aí. Será que ele vai defender? Acho que não, né? Não, não defendeu. Beleza. O que é isso? Quando você joga um dragão... Ele me golpeia e quando você... O que? WTF? Que carta... Ai, de carta é essa? Tá. Não, por enquanto tá tranquilo. Eu tenho ali um fetiche de... Opa! Opa! Olha quem veio. Mas eu não vou jogar a Irelia ainda. Não vou jogar a Irelia ainda. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver o que ele faz aqui. Tá. Eu vou jogar... As dançarinas. Que elas possam ataque. Eu tenho duas dançarinas. Então eu joguei a primeira. Eu vou jogar a segunda agora. Na verdade... É, não. Agora já foi. Poderia ter feito outra coisa, mas... Oh, louco! Entendi agora por que ele usou essa carta. Entendi. E... Eu vou fazer o seguinte. Ele tá sem mana, né? Já que ele jogou esse dragão aí... Eu vou jogar a Irelia. Apesar que no próximo turno ele vai puxar a Irelia se eu jogar ela. Então eu não posso arriscar. Eu não tenho o feitiço de retornar ainda. Então... Eu vou ter que jogar alguma coisa. Eu vou jogar... Eu vou jogar esse aqui mesmo, vai. Vou atacar. A floresta ataca. Pronto. Agora bora ver o que ele vai fazer na rodada dele. Vamos ver. Sabia que ele ia fazer isso. Se eu tivesse colocado a Irelia, ele ia matar a minha Irelia. Eu tô sem feitiço de retornar, então não tem nem como salvar. É, vai ficar por isso mesmo, então. O problema é que a Zoe dele tá evoluindo, né? Deixa eu ver quanto que falta. Ainda falta muito ainda pra evoluir. Então agora... Por falta que ele tá com aquele dragão aí. Fica perigoso jogar qualquer carta. Não vou jogar carta, não. Agora que eu lembrei que esse deck do dragão... Ele tem uns feitiços que... Que você consegue causar dano. Abater ali a inimigo, né? Ele deve ter alguns ali. Ele tá cheio de cartas, tá legal? Então vamos segurar. Esperar a próxima rodada. Eu acho que ele tava... Ele tava crente que eu ia colocar uma carta pra ele usar o feitiço. Eu não coloquei, ó. Ele não sabe o que fazer. Passa a rodada logo, mano. Fica perdendo tempo aí. Ó, falei. Exatamente. É um feitiço que custa 2 de mana. Ali ele usa um inimigo, um aliado, pra abater o inimigo. A quantidade certinha, ó. 2 de mana. Ele acha que eu sou besta. Ele tá achando que eu vou colocar uma carta e ele vai abater minha carta. Esse deck da shivana tem que jogar com cuidado, hein? Ah, então agora eu posso colocar. Já que ele... Já que ele... Agora ele tá sem mana. Agora a gente pode colocar sem medo. Ele não vai ter mana pra usar feitiço nenhum, mas... Vou colocar esse aqui também. Pronto. Beleza. Beleza. Ainda recebi um feitiço de retornar, que foi esse aqui. Então... Vamos lá. Vamos... Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui com a mãe. Eu vou colocar ali. Vamos colocar ali. Vamos ver. Vamos ver se ele tem esse feitiço que eu tô pensando que ele tem. Bora ver. Bora ver. Falta quanto pra zoe dele evoluir? Falta 4, ó. É bom a gente tentar abater ela. Porque senão vai dar ruim pra mim. Já sei até o que eu vou fazer. Falei? Eu não falei que ele tinha feitiço? Eu sabia lá. Conceda... Conceda menos 2 a um aliado. Esse aliado e um inimigo golpeia um ou outro. Falei? Eu não falei. Sabia que eu tenho isso aqui. Aí eu retorno ali. Aí eu ataco. Não, faz o seguinte. Eu vou colocar essa carta aqui. Não vai dar pra atacar. Não vai dar pra atacar. Aí. A Chivana evoluiu. Tá, mas o meu foco é a zoe. Calma aí. Pô, não vai dar pra usar esse feitiço aqui, ó. Se eu usar esse feitiço, não vai dar pra fazer o que eu quero fazer. Eu vou retornar esse aqui. E vou dar vulnerável pra zoe. E aí eu ataco. E eu pego o azul aqui, ó. Pronto. Aí vai ser menos um problema. Pô, mas ele... Ele tá com mais sorte que eu. Ó, a Aria evoluiu. Beleza. Ó, mais um dragão. Vou chamar essa carta aqui pra ter uma sobrevida na próxima rodada. Que ele vai atacar com tudo na próxima rodada. Opa! Puta, eu poderia usar na Chivana, mas ela tá com... Ela tá com o escudo de feitiço. É, aqui não tem o que fazer. Eu vou ter que tomar esse dano mesmo. Pior que ele tá... Deixa eu ver aqui. Ó, olha aqui, ó. Um aliado e um inimigo golpeia um ou outro. Depois, se o aliado for um dragão, cure-o em cinco. Ó, dois de custo. Tá vendo? Baratinho. Eu não posso colocar nenhuma carta, senão... Ele vai abater ela. Então vou ter que esperar a próxima rodada. Pô, mas também não veio a Eirelia, velho. Que azar. Agora que eu não posso colocar carta, senão ele destrói minhas cartas. Beleza. Vamos, agora vamos. Vamos lá. Vou começar com essa daqui. Tudo é melhor com companhia. Pra você. Desafiador. Ué. Bom, ele tá full carta, né? Torcer pra ele não ter nenhum feitiço. De causar dano, né? O que é isso aqui? Quando o aliado abater uma unidade... Tá. Pô, quanto que foi isso aqui? Três de custo? O cara já usou um monte de carta e ele ainda tem cinco de mano, velho. Aí é pra me ferrar, né? Tá, vou colocar agora... Eu acho que eu vou colocar... Essa carta aqui. Não. Ah, foi. Vai. Ele vai atacar, certeza. Ele tem algum feitiço de atacar. O coração do mundo bate com o meu. Beleza. A minha área evoluiu. Ele não tem como defender. Aqui tá todo mundo com o elusivo. Só que ele vai tentar usar um feitiço. Se ele não tiver feitiço, eu ganhei. Ó, ele vai usar. Falei? Eu não falei que ele tava esperando gastar. Safado, mano. Mas olha só. Ele só tem dois de mana. Esse feitiço aqui foi três de mana. Então, eu vou retornar a Ari. Vou retornar a Ari e vou chamá-la de novo. Certo? Eu tenho quatro de mana. Dá certinho. Dá certinho. Vou chamar a Ari. E aí? Acho que eu ganhei, hein? Se ele não tiver nenhum feitiço, eu ganhei. Quer ver? Agora eu vou chamar as dançarinas da lâmina. Olha lá. Eu acho que eu ganhei, hein? Ganhei, rapaziada. Na cagada, mas eu ganhei. Quer ver? Ganhei. 14 de dano no nexo dele. Ganhei. Vitória. De virada. De virada, mano. Foi isso que foi uma virada do caramba, né? Porque eu tava perdendo. Eu consegui virar no finalzinho da partida, velho. Esse deck é muito bom. E olha que nem veio as cartas boas, viu? Tem umas cartas ali muito boas que não veio. Mas também porque o deck dele é muito forte. Esse deck da Shyvana, ele é muito forte. Será que dá tempo de jogar mais um? Deixa eu ver quanto tempo aqui. 17 minutos, né? Vou tentar jogar mais uma. Só mais uma. As partidas são bem rápidas, né? Quer dizer, são bem demoradas, aliás. Beleza. Vou jogar mais um aqui. Deixa eu só avançar aqui. Beleza. Será que eu jogo com esse... Vou jogar com esse deck de novo. Vou jogar com esse deck de novo. Tem um deck também muito legal que eu tenho, que é o do... Da Barreira. É muito legal esse deck. É um deck antigo, inclusive. Viego. Putz. Viego é difícil, hein? É Viego e Bardot. É, vamos ver. Elo, qual elo dele? É ouro 4. Ele é ouro 4. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Não dá pra defender. Deixa ele atacar. Agora eu vou jogar esse aqui, ó. Ó. Eu nem li da outra vez, né? Pelo resto da partida, quando você fizer a dança das lâminas, que é essa carta que ataca automaticamente, invoque outra lâmina atacante. Então toda vez que eu invocar agora uma lâmina dessa, vai vir uma outra adicional. É basicamente isso que esse feitiço faz. O ruim que ele custa é 5 de mana, né? Muito caro. Mas vale a pena, porque é pra evoluir a Irelia também. Beleza, não vai dar pra eu atacar, né? Porque as minhas cartas têm pouca vida. E esse deck da Ila das Sombras, que é esse aqui que ele tá usando, né? Ele tem muito feitiço de causar dano. Então tem que tomar cuidado. É parecido com o deck anterior, né? Tá, vamos passar. Como é que é? Ah, que safado, mano. Vocês viram isso? Ele usou um feitiço que destruiu 6 cartas do meu deck. E tinha um Ari no meio. Ah, seu filho da mãe. Agora você tá ferrado, velho. Você tá ferrado, meu amigo. Bora lá, bora lá. Defende aí. Defende aí. Ah, defendeu, né? Beleza, agora eu vou atacar. Aí, agora eu tô atacando. A gente coloca um ataque rápido. E aí, eu não perco a minha carta. Pronto. Ficou pensativo. Ele ficou pensativo. Beleza, tá melhorando. Minhas cartas estão melhorando. Minhas cartas estão melhorando. Acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Aí eu vou retornar. Vou cancelar o dano dessa carta aqui. Aí. Olha, essa carta é boa, hein? Aí eu vou usar esse feitiço, que ele tá fugaz. Quando o feitiço é fugaz, ele só dura nessa rodada. Então, se não usar ele nessa rodada, na próxima ele já vai desaparecer. Então, eu tenho que usar ele agora. Vamos lá. Dois de mana. Eu vou invocar duas lâminas pra atacar. Três, na verdade, né? Tô atacando na rodada dele. Esse deck é muito bom, velho. Ele tá fumando. Ele tá fumando. Ele não tá gastando nenhuma. Ou as cartas dele devem estar muito grandes. Muito pesadas, né? Muito... Muito cara, né? No caso. Não sei. Então, vamos lá. Vou jogar essa carta. Essa carta, ela é boa. Ao me invocar... Caramba, velho. Que carta. É assustador, hein? Tomar cuidado. Rapaz, eu tenho que mandar essa carta embora. Não posso deixar ela aí, não. Porque senão, na próxima rodada, eu não vou conseguir bloquear o dano. Porque ela é assustadora. Ó. Só pode ser bloqueada por... Cadê? Por inimigos com três ou mais de poder. E eu não tenho nenhuma carta com três ou mais de poder. Então, eu vou ter que... Né? Vou ter que usar esse feitiço aqui, ó. Ah, ainda sobra três? Ah, então posso usar depois. Calma aí. Vou usar esse daqui. Aí eu vou usar esse da... É. Vou usar esse daqui. Ele retorna um aliado. Vou retornar esse aqui. Procurando uma saída milagrosa. E agora... Eu vou retornar o monstro dele. Porque se eu não retornar ele agora, na próxima rodada... Ele vai me ferrar. E eu não vou ter como defender. E aí, de quebra, eu ainda aumento o dano da minha carta. Aí, tá vendo? Funcionou. E ele não vai poder invocar. Porque ela custa sete, ó. E ele só tem três de mana. Então, agora eu posso atacar. E a Erelha evoluiu, hein. A Erelha evoluiu. Dane quatro de um... Caraca. Dane quatro de um aliado. Tome. Tomou dez de dano pra ficar esperto. Beleza. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Olha. Escolha um aliado para atacar em conjunto com o Lâmina. Depois... Ah, mas isso aqui é bom pra usar quando vai atacar. Pra defender, isso aqui não é bom, não. E agora, o que que eu faço? Eu preciso defender o ataque dessa carta. Porque senão eu posso, né? Perder a partida. Caraca, o que que eu faço aí? Vou fazer o seguinte. Eu vou forçar aqui um ataque. Vou forçar um ataque com essa feitiço. E depois eu uso esse daqui pra aumentar o dano de alguma carta. Pra poder defender essa daqui. E aí eu vou ter que sacrificar uma carta. É, eu vou fazer isso. Vamos lá então. Não tem muito o que fazer mesmo. Aí ele vai ter que defender. Ou não. Ele pode tomar o dano também, se ele quiser, né? Ah, ele vai defender. Ah não, ele vai tomar o dano. Aí agora ele vai atacar. Ele tem 3 de mana, né? Ih, ele não atacou com a... Ué. Ah, agora eu fiquei... Hum, ele tá tramando alguma coisa. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essa carta aqui. E eu vou retornar ela. Opa. E aí eu vou poder usar ela na próxima rodada. E eu evito 3 danos dessa carta aqui. Aí eu só tomo 2. Nossa, eu não entendi o que ele fez não. Ele foi muito burro. Ele foi muito burro, cara. Era pra ele ter usado essa carta aqui pra atacar. Ele perdeu. Praticamente ele perdeu. Quer ver? Próxima rodada eu vou ganhar. Não sei o que ele tá tramando. Agora eu tenho... Deixa eu ver. 9, 10... Eu tenho 11 de mana. Então... Eu vou usar isso aqui. Beleza. Beleza agora a vez dele. Vamos ver o que ele vai fazer. Viego. É, ele perdeu, cara. Não sei. Ele perdeu. Eu não sei o que ele tava pensando. Não sei se ele fez errado a jogada. Mas ele perdeu. Quer ver? Eu vou usar esse aqui agora. E GG ganha a partida. A não ser que ele tenha algum feitiço aí pra me impedir. Bora ver. Ah! Olha só. Ele tava guardando isso aqui. Só que ele não conta que eu tenho esse feitiço. Esse feitiço aqui ele faz o seguinte, ó. Ele troca um aliado de lugar. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou trocar esse aqui que ele tá querendo destruir. Vou trocar esse aqui com esse aqui. Pronto. Olha, ele vai destruir agora aquele ali, ó. Perdeu. Perdeu a partida. Quer dizer... Ainda não. Ainda não. É porque só dá pra tacar cinco... Ah lá, ele se rendeu. Ele se rendeu. Ele não deixou nem eu ganhar, velho. Ele se rendeu logo. Ai, ai, ai. Ah, foi bom. Foi bom. Até que foi divertido. Ganhei duas partidas com o deck da... Da Ari e da Irelia, né? Legal, foi legal. Quanto tempo de gravação? Trinta minutos, né? Duas partidas, trinta minutos. Bom, gente. Tá aí, né? Ganhei mais um aí. Rumo ao elo desafiante, né? Ou não, né? Enfim. Ganhei mais uma. É... O jogo tá legalzinho. Vou falar pra vocês. Eu gosto muito. Esse aqui é meu primeiro jogo de carta. Meu primeiro e único. Nunca tinha jogado um jogo de carta antes desse. Eu conheci esse jogo de carta alguns anos atrás e... Pelo fato de ter a temática do LoL e eu conhecer um pouco a temática do LoL, achei bem legal. Entendeu? Achei... Achei bem legal. Então, de vez em quando eu jogo o jogo. É bem divertido. É bem gostoso de jogar, eu diria. E é um jogo bem estratégico, né? Bem tático. E eu curto jogos estratégicos. Jogos táticos. Tanto RPG quanto... A maioria dos jogos estratégicos táticos eu curto. Seja RPG, seja RPG de turno, seja... Entendeu? Eu curto. Eu gosto bastante. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui o que vocês acharam desta gameplay. Comenta se você joga algum jogo de carta. Ou se você já jogou, né? Tem muita gente que jogava o Yu-Gi-Oh, né? Que é um jogo de carta... É... Que é das antigas, né? Tem outros que jogam outros jogos de carta. Enfim... Como eu falei pra vocês... O único que eu... Que eu conheço e que eu jogo é esse aqui. Né? Que é o jogo de carta do LoL, né? Inclusive ele é gratuito, tá? É só baixar e jogar. É... E é isso. Comenta aí o que vocês acharam. Beleza? Comenta se você joga também. Ou se joga algum outro jogo. Comenta se vocês gostaram da gameplay. Se gostaram, deixa o like, beleza? Né? Pra ajudar o engajamento do vídeo. Ok? E é isso. É... Não se esqueça de se inscrever no canal. Você que é novo, você que é nova. Pra ficar por dentro dos próximos jogos diferentes que eu irei trazer do canal, né? Jogos indies. É... Vídeos de Warp Spirit Online também. E novidades do meu projeto, né? Tô aí praticamente aí quase um mês e meio sem trazer vídeo do projeto, né? Porque eu ainda estou ajustando a questão das novas mecânicas que estou tendo que aprender pra implementar. Então é assim mesmo. É um processo lento, trabalhoso, mas vai dar resultado com certeza. Então faz o tempo que eu não trago, mas logo, logo, se Deus quiser, vai tá saindo. E... E também o meu Patreon, que é onde sai primeiro a novidade do meu projeto. Então primeiro eu vou soltar lá algum conteúdo novo e depois vem pro YouTube, tá? Então meu Patreon tá na descrição do vídeo, tá? Assim como meus outros canais do YouTube também. Meu canal de reacts, que toda semana sai vídeo lá. E meu canal focado em jogos indies, ok? Então é isso, gente. Aviso os dados. Muito obrigado a vocês que acompanharam este vídeo. E a gente se vê num próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. 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 Tchau, tchau.